O piloto acrobático Cliff Secor voltou de sua aventura em Nova York, para uma costa oeste mergulhada em paranoia com a guerra iminente na Europa. Tendo finalmente o suficiente de seus arranhões de quase-morte como o roqueteer voando alto, a única coisa na mira de Cliff é a grande corrida. Uma prestigiosa corrida aérea em que o vencedor leva tudo o que vai da Califórnia à França. Talvez seja finalmente hora de ficar esperto e voar em linha reta, levando sua melhor namorada Beth para Paris. Mas outras partes querem ganhar a corrida para seus próprios fins nefastos, e Cliff precisará decidir qual prêmio é realmente o mais valioso de todos. Desde sua primeira aparição em 1982, o roqueteer de Dave Stevens tem sido a estrela de inúmeras aventuras clássicas e um grande filme. Armado com seu capacete icônico e um ditipec, o piloto Cliff Secor enfrentou nazistas, cientistas loucos e todos os tipos de vilões estranhos. Agora, a IW está comemorando o 40º aniversário do herói, com uma nova série de quatro partes escrita, e desenhada por Stephen Mooney. The Rocketeer The Great Race Hitch Tag 1 é uma primeira edição bem elaborada que celebra a ilustre história de Cliff. Quando Cliff ouve rumores de espiões nazistas à espreita na floresta da Califórnia, ele pega seu foguete e entra em ação. The Rocketeer The Great Race Hitch Tag 1 começa quando os nazistas mencionados provam ser mais durões do que ele esperava. Eles o derrubam e o herói mal escapa com vida. Para o deleite de sua namorada Beth, este lance é suficiente para convencer Cliff de que é hora de deixar seus dias de roqueteering para trás. Mas antes que Cliff possa se estabelecer em uma vida de lazer, um rico inventor faz uma oferta que ele não pode recusar. E Cliff entra em uma corrida transatlântica que será mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Assim como sua escrita, a arte de Mooney captura a emoção dos quadrinhos originais da Rocketeer enquanto adiciona uma nova camada. As bordas dos painéis não podem conter a emoção de The Rocketeer. The Great Race Hitch Tag 1, pois os personagens geralmente saltam de cada painel para criar páginas caóticas e dinâmicas. A natureza bombástica do personagem se reflete em quase todas as cenas. Esteja ele se esquivando de balas ou conversando com potenciais empregadores. Mooney atrai Cliff com uma espécie de atitude despreocupada que é francamente infecciosa. As cores de lenhograde são brilhantes e vibrantes. Mas ele incorpora uma grande variedade de texturas e tons sutis para dar a esta edição um visual moderno. The Rocketeer The Great Race Hitch Tag 1 é uma celebração divertida e cheia de ação do personagem clássico. Mooney tem uma compreensão clara de tudo o que torna Cliff Secor especial. Os fãs de longa data do herói ficaram encantados com esta nova representação fiel. E os novos leitores apreciarão a história de aventura bem elaborada que estabelece as bases para uma série emocionante. O que é o que é a sua mãe?